Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do Gigante da Colina. Vamos lá! Sem Vegeti, Vasco tem três opções para o ataque, confira os prós e os contras de cada um. Sebastián, Paele e Alex Teixeira podem substituir o argentino, que está suspenso. O desfalque de Vegeti torna a missão de vencer o Cuiabá ainda mais difícil para o Vasco. O atacante marcou 8 dos 18 gols feitos pelo time desde sua estreia, o que corresponde a 44,4% das bolas na rede. Para piorar, a característica do argentino não está presente no provável substituto, obrigando Ramon Dias a ter que reinventar a forma de jogar do ataque. Neste cenário, três jogadores aparecem como opções para substituir Vegeti, Sebastián Ferreira, Paele e Alex Teixeira. O lance analisou os estilos dos atacantes e destacou os prós e os contras de cada um em prol do time. O atacante tem a seu favor o fato de ser da posição, tornando a opção a mais confortável para Ramon Dias. O paraguaio possui mais mobilidade e velocidade do que Vegeti, sendo uma boa opção para o Vasco jogar no contra-ataque. Contras, Sebastián não marca há mais de um ano. Seu último gol foi na derrota do Houston Dynamo para o Los Angeles Galaxy, por 3 a 1, no dia 9 de outubro do ano passado, pela MLS. Desde então são 22 jogos de seca, 9 pelo Vasco. O jejum sem dúvida causa ansiedade no atacante e pode ser um problema durante a partida. Meia de ofício, o francês jogou algumas vezes na carreira como referência no comando de ataque. Dono de um chute potente, Paet tem faro de gol e habilidade para conseguir aproveitar as oportunidades que possam surgir, além de ter boa técnica para conseguir servir os companheiros. Como centroavante, vai se desgastar menos, podendo ajudar o time por mais tempo. Paet ainda não está em sua melhor forma física, então o comando de ataque tende a ficar mais lento e estático. O francês não costuma ganhar jogadas pelo alto, uma característica marcante do time, que busca cruzar muitas bolas. O atacante marcou 4 gols na temporada, todos de cabeça, mostrando ser uma opção interessante na manutenção do estilo do time, que costuma cruzar muitas bolas na área. Além disso, Alex Teixeira tem por característica a movimentação, o que abriria espaço para algum companheiro infiltrar na área e confundir a marcação adversária. Tem dificuldade em jogar de costas para o gol, podendo ser uma presa fácil para a defesa adversária. A finalização de Alex Teixeira também é um problema, tendo em vista que marcou apenas 6 gols em 46 jogos desde que voltou ao Vasco.